O seu programa 100% Realidade está na 10ª DP no Lago Sul, onde foi preso o autor de sequestro e estupro de uma garota de apenas 15 anos de idade. O crime aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Nicole, desde a madrugada de domingo para segunda-feira, a jovem de apenas 15 anos de idade estava desaparecida. O sequestro aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Unaí. Os familiares receberam informações que ela estaria aqui no Distrito Federal. A primeira delegacia que a família encontrou foi exatamente a 10ª DP, que começou a investigar o caso. A nossa delegacia foi procurada pela mãe de uma jovem de 15 anos, informando que só a filha, que mora em Unaí com ela, havia desaparecido na noite anterior e estaria na companhia de um homem de 35 anos, cujo apelido era Manolo, e teria fugido para o Distrito Federal. Nós, então, começamos a investigar esse caso para tentar localizar o paradeiro dessa menina. Após inúmeras pesquisas, conseguimos identificar quem era essa pessoa que tinha fugido com ela, que era um homem de 35 anos, com diversos antecedentes criminais, tanto em Minas Gerais, quanto no DF, quanto no Goiás. A partir daí, começaram as investigações para localizar essa vítima. Alguns endereços foram repassados para a Polícia Civil, em Águas Lindas, Ceilândia e Recanto das Emas. Em todas essas cidades, a Polícia Civil esteve à procura da vítima e do autor do crime, o tal Manolo. Familiares dele foram localizados, mas nada dele aparecer. Esses familiares fizeram um compromisso com a Polícia Civil, de ajudar se soubessem de alguma coisa. Os parentes disseram que o homem era perigoso, não era muito próximo da família, que ele até morava na rua e era usuário de crack. Diante disso, nós alertamos que caso ele estivesse acobertando esse caso, poderiam também responder, como partícipe até do crime. Quando então, na manhã de hoje, o tio do autor entrou em contato com a nossa equipe e disse que conseguiu resgatar a menina do autor e que iria apresentá-la para nós. Durante mais de 48 horas, a jovem de 15 anos de idade foi mantida refém, foi estuprada e também obrigada a fazer o uso de drogas. Depois de resgatada, parte do quebra-cabeça foi solucionado. Ainda precisava ser encontrado o autor do crime. Policiais militares do 17º Batalhão receberam possíveis locais onde estaria o autor do crime. Eles cumpriram diligências. Foram em dois locais. Enquanto estavam cumprindo diligências na rua, encontraram um homem, Leonardo Rodrigues, o Manolo, de 35 anos de idade, em uma parada de ônibus. Ele estava de mala e cuia, preparado para fugir. Esse elemento, ao perceber a presença da viatura, ele tentou ser evadida mesmo. Aí fizemos a abordagem. Na abordagem, constatamos que ele tem uma bolsa de colostomia. Por isso que ele não se evadiu muito da gente. Nós conseguimos alcançar ele poucos metros depois. Fizemos a busca pessoal nele e localizamos com ele nenhum documento. Aí tivemos que mexer nas bolsas dele. Localizamos dentro de um saco plástico preto uma bolsa feminina, que na delegacia foi reconhecida como sendo dela, da vítima. Ele foi trazido aqui para a 10ª DP, onde está a disposição da Justiça. Mas algo que chamou a atenção é que Leonardo estava com a bolsa de colostomia, resultado de uma entre quatro tentativas de homicídio que sofreu. Leonardo acumula 59 páginas de ocorrências policiais. Autor de tentativa de homicídio, homicídio consumado, tráfico de drogas, uso de drogas, roubo, entre outras ocorrências. Ele ainda também é suspeito da prática de um homicídio em Minas e um homicídio no Goiás, mas essas investigações ainda estão em andamento. pelo que os colegas desses estados nos informaram. DF Alerta. Te serve o melhor em qualquer BO.